Seguinte família, trazendo uma notícia pra vocês sobre o Pet Simulator X, recentemente ele foi banido do Roblox, ele tomou com Tent Deleted no nome e também na descrição, só que mano, se você entrar no seu Roblox nesse exato momento, você vai estar no Pet Simulator X, então ele já voltou ao normal, cara, felizmente mano, ele voltou ao normal. Só que o nome dele ainda não foi alterado, olha só, tá com Tent Deleted e tal, está tudo com Tent Deleted porque o Preston ainda tem que atualizar aqui, tá bom? Mas ao entrar no jogo, o jogo já está funcionando, tá bom? Dá pra colocar meus Pet e tal, já está funcionando, então velho, Pet Simulator X já voltou ao normal, cara, ainda bem, tá ligado? Que bom mano que voltou ao normal porque eu gosto bastante desse jogo e tal, mesmo ele sendo meio pay to win, eu gosto desse jogo e felizmente ele voltou ao normal, tá galera? Então mano, se você estava jogando Pet Simulator X na hora que ele foi deletado e daí você foi expulso da partida até porque ele foi deletado, agora você pode estar voltando pra jogar ele, tá bom? Porque voltou galera, então esse daqui é meu canal secundário, então se inscreve, deixa o like e até mais!